quem mora em condomínio chique é assim tem uma raposa na garagem você pode com isso? eu sei que eu já te mandei mas vou mudar de novo porque você gosta de raposa né? ou vai de raposa ou galo a gata lá na janela só esperando chegar para dar comida para ela falou raposa